Olá, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor da UTF-PR Curitiba, e neste podcast eu entrevisto pessoas das mais diferentes áreas da computação para que falem de suas carreiras. Hoje eu entrevistei Bruno Cartacho, ele é professor do IFPE. Nós conversamos sobre sua área de pesquisa, que é a Engenharia de Software e Transferência de Tecnologia, sobre como ele fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, sobre Nassim Nicolás Taleb, e entre outras coisas ele falou qual é o melhor artigo que ele já escreveu e porquê. Vamos lá! Olá, hoje estamos aqui com Bruno Cartacho, ele é professor do IFPE. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Adolfo. Bruno, nesse podcast a gente procura saber como é que as pessoas chegaram na área da computação. Como é que você se interessou pela área da computação? Porque eu vi que você tem, me confirma isso, mas você tem graduação, mestrado e doutorado tudo em ciência da computação? Isso, isso. Minha formação inteira é em ciência da computação. Como é que você se interessou inicialmente pela computação? Eu acho que eu me interessei da forma que tradicionalmente a maioria das pessoas se interessou, né? Quando eu era já criança, começo da adolescência, eu tive contato com um computador e aí me interessava, gostava de jogar computador, gostava de configurar, desconfigurar, montar, desmontar o computador. E aí aconteceu de eu me interessar e resolver seguir a carreira na área de tecnologia, né? Mas a minha formação inteira, como você falou lá, é em ciência da computação. E apesar de que esse interesse que eu tinha quando eu era criança ou adolescente, ainda não chegava à parte de programação em si, né? Eu aprendi a programar, de fato, na faculdade. Eu nunca tinha tido contato com programação antes disso. E você hoje é professor do IFPE em Paulista, é isso? Isso, isso. Paulista é uma cidade na região metropolitana de Recife. É bem próximo de Recife. Explica um pouco como é que é o dia a dia de um professor do IFPE paulista. O IFPE, pelo menos em teoria, o IFPE não, né? Os IFs, de um modo geral, em teoria, eles são muito semelhantes à universidade. Na teoria, na prática, nem tanto. Por que é que eu digo na teoria e na prática nem tanto, né? Porque o IFPE, ele, assim como os outros IFs, ele tem possibilidade de ter pesquisa, os três pilares clássicos da universidade, ensino, pesquisa e extensão, certo? Mas o IFPE, ele dá um pouco mais de enfoque na parte de ensino em si. Então, normalmente, a carga de aula dos professores dos IFs é um pouco maior do que os professores da universidade, pelo menos é a sensação que eu tenho. E a parte de pesquisa nos IFs ainda é... a gente ainda está começando. Então, a gente ainda está engateando. Não tem como comparar o volume e a qualidade do que a gente consegue fazer nos IFs, por enquanto. Já existe alguns IFs, pelo que eu consegui pesquisar, como, por exemplo, o IFSP, eu tenho quase certeza que chega até a ter doutorado. Então, dependendo do nível de maturidade da instituição, você pode ter pesquisas, talvez, mais avançadas e mais consistentes. Mas, atualmente, o dia a dia, acho que do professor do IF é muito ensino com possibilidade de trabalhar com pesquisa e extensão. Atualmente, eu procuro me dividir dessa forma. Então, normalmente, eu dou pelo menos dois ou três dias de aula e os outros dias eu trabalho com pesquisa. É, eu vou contar um pouco do histórico, porque eu fui professor da escola técnica, antes de ser IF, era Cefete. Antes de ser Cefete, era escola técnica. Então, eu fui professor da Escola Técnica Federal de Alagoas. Enquanto eu estava lá, se transformou em Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas. Mas, o primeiro Centro Federal de Educação Tecnológica foi onde eu estou hoje, que é o Cefete Paraná, que se transformou em universidade. Então, aos poucos, o Cefete Paraná, que antes tinha sido uma escola técnica federal, ele foi tendo curso superior, mestrado, doutorado, e com isso ele conseguiu chegar num nível onde chegou lá para o governo e disse, ó, a gente quer virar universidade, e virou universidade. E eu acho que quando, mais ou menos, eu era professor do Cefete São Paulo quando surgiu a lei dos IFs, e eu acho que a ideia era que os outros IFs, né, que os Cefetes que viraram IFs, não quisessem virar universidade tecnológica como a UTF-PR virou. Por quê? Porque a gente, à medida que a gente se transformou em universidade, a gente largou o ensino técnico. E a intenção do governo, na época, era que tivesse vários cursos técnicos gratuitos. Então, isso que você está falando, realmente, é porque era a intenção. A intenção é que os IFs se dedicassem mais ao ensino. Ele tem uma série de amarras, né, na lei, pode até ter graduação, mas não pode ser mais do que X por cento das vagas, e tem que ter uma certa percentagem de licenciatura. Sim. No seu dia a dia, você passa mais tempo na frente do computador, conversando com as pessoas? Como é que é o seu dia a dia? Atualmente, que eu estou como professor lá do IF, eu diria que é meio dividido. Nos dias que eu dou aula, então, eu tenho muito contato com a pessoa, né, com os alunos, com os outros professores, nos intervalos, com o pessoal da administrativa, de gestão, etc. Já nos dias que eu não estou dando aula, nos momentos que eu não estou dando aula, eu costumo ficar na frente do computador, fazendo minhas pesquisas, orientando meus alunos de maneira remota, e fazendo análise de pesquisa, etc. Então, eu acho que é meio dividido, assim. E, eventualmente, quando eu preciso fazer, aí eu não diria que seja seu dia a dia, né, são coisas mais eventuais, eu preciso fazer alguma reunião com alguma empresa, ou algum parceiro, ou então apresentar algum trabalho, em conferência, alguma coisa do tipo. Mas, via de regra, tem esse chaveamento aí, entre um contato social extremo, e depois um contato social bem limitado, vamos dizer assim. E em relação à programação, você gosta de programar? Você costuma programar no seu dia a dia? Eu gosto muito de programar. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, na realidade. Eu, quando entrei no curso de computação, como eu falei para vocês, eu tinha aquele perfil que a gente costuma chamar, na brincadeira aqui, eu não sei se isso é no Brasil todo, mas a gente costuma chamar de micreiro, né, que é aquele cara que gosta de ficar fuçando, montando, desmontando o computador. Mas que, muitas vezes, a gente observa que, quando entra no curso de computação, a perspectiva é de alguém que vai estar lá mexendo no computador, mas, na realidade, a gente vê que o curso de computação não é exatamente isso, né? Vai focar mais na parte de programação, de lógica, a parte de teoria da computação, etc. Algoritmos, estrutura de dados. Eu tive sorte de ter sido um micreiro quando eu era adolescente e criança, e, quando entrei na computação, eu me achei na programação. Então, eu gosto muito, muito mesmo de programar, e investi, principalmente durante a minha graduação, boa parte das minhas atividades sempre eu fazia de algum jeito para envolver a programação. E eu costumo, de vez em quando, pensar que, atualmente, eu tenho programado muito pouco, já faz um certo tempo, por conta da natureza da minha pesquisa e das minhas pesquisas e das minhas atividades como professor. Já faz alguns anos que eu estou programando bem, cada vez menos. Mas eu costumo pensar que, se tudo der errado, e aí eu voltaria a programar. E isso não é do ponto de vista negativo, né? Não estou querendo dizer, se tudo der errado, a única coisa que eu posso fazer é programar. Não é isso. No sentido de que, provavelmente, é a coisa que eu mais gosto de fazer e é a situação que eu mais me sinto confortável. Então, eu gosto muito de programar. E também é uma área que tem bastante vaga e que paga bem. Isso, isso. Isso é um ponto importante. Então, de repente, se as pesquisas não dão certo, se eu não decidi seguir na carreira acadêmica, alguma coisa do tipo, porque a gente sabe que a situação da pesquisa no Brasil nunca foi excepcional, né? Ultimamente não está muito boa. Mas, em última instância, eu sei que eu volto e eu consigo me reinserir no mercado. Estou há um tempo distante, mas eu consigo me reinserir para a experiência que eu já tive anteriormente. E, enfim, enquanto houver necessidade de haver programadores, eu acho que eu consigo me virar. Você precisa da língua inglesa no seu dia a dia? Preciso 24 horas por dia. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem como fugir do inglês. Eu acho que... Acho que a gente tende a dizer na área de computação, na área de tecnologia, a gente não tem como fugir do inglês. Mas eu acho que a gente tendeu um pouco mais isso. Eu acho que atualmente não tem como você fugir no inglês se você quiser ser um cidadão minimamente inserido, né? Na comunidade, na sociedade de uma maneira mais ampla. Porque se a gente imagina que há 20 ou 30 anos atrás você não saber ler e escrever na sua própria língua seria... Você seria uma pessoa de certa forma excluída, né? Eu acho que hoje em dia se você não sabe se comunicar em inglês você já tem um certo grau de exclusão de algumas atividades algumas vezes até básicas na sociedade, né? Então, o inglês ele é fundamental, eu diria. Fundamental. E matemática? Você gostava de matemática no ensino médio? Eu gostava de matemática matemática não era a minha disciplina preferida engraçado isso, né? Muitas vezes a gente imagina o cara que faz computação como o cara que adora matemática eu sempre gostei de matemática mas provavelmente eu gostava mais de física, né? Acho que eu gostava da disciplina de exatas vamos dizer assim eu gostava mais de física que obviamente eu precisava ter o ferramental matemático mas era o que eu mais me divertia quando eu era no ensino médio era fazendo exercício de física eu lembro que teve um aniversário meu que eu pedi de presente do meu pai uma coleção de livros de física uma coleção de física clássica que tinha que são cinco volumes e aí eu ficava minha diversão era ficar resolvendo o problema desse livro de física lá mas matemática eu gostava também E que dificuldades você encontrou na sua carreira durante a sua educação? Eu acho que as dificuldades elas vão variar muito de acordo com o momento da carreira que eu estava vivendo então eu acho que houveram dificuldades diversas no caminho da minha carreira e também porque a minha carreira ela sofreu algumas mudanças eu trabalhei durante quase oito anos ao todo em torno de oito anos mais ou menos no mercado como desenvolvedor de software trabalhando em projetos de desenvolvimento de software em algum momento eu mudei e segui essa carreira acadêmica que é a que eu estou atualmente mas foram foram desafios distintos vamos dizer quando eu estava no começo da minha graduação que eu estava aprendendo a programar e eu estava me dedicando muito a programar programava o dia inteiro o tempo todo e eu acho que o primeiro desafio era será que o que eu estou fazendo realmente será que o que eu sei de programação é suficiente para para colocar na prática e eu tinha essa ansiedade de aplicar aquele conhecimento que eu estava treinando ali com tanto afinco e o primeiro desafio é conseguir um lugar para trabalhar conseguir um estágio isso aí tinha sido o primeiro desafio então depois que eu consegui esse estágio consegui me inserir no mercado de trabalho que ainda bem consegui isso de maneira relativamente cedo pelo menos eu tinha muita vontade disso e consegui cedo acho que no terceiro período da faculdade eu já estava estagiando naquela época eu não tinha lei do estágio ainda então eu trabalhava oito horas como se fosse um funcionário mesmo então depois disso eu fui seguindo a carreira passei um bom tempo nessa mesma empresa que é o César no Porto Digital aqui em Recife que é um centro de referência na área de tecnologia e o César e lá no César à medida que eu fui que eu fui caminhando as carreiras aí surgem outros desafios que eu me dedicava muito às partes mais técnicas vamos dizer assim dos projetos de desenvolvimento de software então eu me envolvia muito em estudar mais padrões de projeto padrões de arquitetura como melhorar código quais boas práticas de programação como testar o código como fazer desenvolver sistemas robustos e etc confiáveis de alta qualidade então eu focava muito nesses aspectos técnicos e em algum momento você acaba se esbarrando na sua carreira profissional na dificuldade de crescer na carreira simplesmente focando nesses aspectos técnicos você tem que abrir um pouco mais o leque e entender outros aspectos humanos e sociais que que são inerentes à carreira profissional na área de computação e aí esse foi um desafio que eu tive que me repensar durante um período eu sei se eu estou me estendendo muito mas eu li na sua página que a sua pesquisa em linhas gerais é engenharia de software e transferência de tecnologia isso o que é que é o que é que exatamente você quer dizer com isso pronto isso aí é uma observação interessante porque ela a minha a minha área de pesquisa de mestrado e doutorado e que eu tenho dado continuidade agora ela é muito ela é muito oposta àquela que eu trilhei enquanto profissional na área de desenvolvimento de software como eu falei acabei de falar era extremamente técnico voltado para a parte de programação e tudo mais e a minha pesquisa ela é muito mais metodológica metodológica no sentido de que é o que a gente costuma chamar de meta-pesquisa é o pesquisa sobre como pesquisar melhor na área de engenharia de software então por um acaso eu acabei batendo nessa área eu fui entrar em contato com alguns professores no centro de informática na UFP que foi onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado e um professor que eu me identifiquei bastante depois de uma conversa foi para o professor Sérgio Soares e a área de pesquisa dele naquele momento que eu procurei ele era uma área não técnica apesar dele já ter tido uma pesquisa anteriormente mais técnica na área de orientação aspectos mas ele tinha mudado o foco e estava focando bastante nessa área de engenharia de software empírica e métodos empíricos então o que quer dizer isso métodos empíricos e transferência de conhecimento basicamente a forma como a gente fazia pesquisa na área de engenharia de software normalmente a gente fazia de que forma antigamente há uns 20 ou 30 anos atrás a gente tinha ideias de coisas que a gente achava que podia funcionar na prática da engenharia de software por exemplo um processo para desenvolver software eu acho que se eu fizer desse jeito vai dar certo aí eu desenvolvi uma pesquisa inventava esse processo rodava esse processo numa situação bem restrita e pronto e achava que isso aí era suficiente para desenvolver uma pesquisa e muitos processos técnicas ferramentas e coisas foram desenvolvidas dessa forma com o que a gente chama de evidência anedótica não tem uma força científica isso então a engenharia de software empírica ela surgiu para tentar tentar fortalecer as evidências científicas fazer com que os estudos as pesquisas que são feitas sobre engenharia de software utilizem métodos científicos mais rigorosos para que a gente possa realmente ter evidências fortes de que método X Y Z é melhor sobre um determinado aspecto que um outro método uma outra ferramenta uma outra linguagem então a gente tem estudado isso e acaba que eu tive que estudar muito sobre metodologia sobre filosofia da ciência o que é fazer ciência epistemologia e tudo mais então tive que tive que estudar várias outras áreas foi de certa forma foi bastante enriquecedor que me tirou um pouco daquela daquela trilha lá estritamente técnica vamos dizer assim vou retroceder um pouco então você se formou em ciência da computação sua graduação em ciência da computação né isso ciência bacharelado quantos tempos quantos anos levou entre você se formar e você começar o mestrado e por que que você tomou a decisão de fazer o mestrado é engraçado isso aí eu o tempo entre a minha graduação e o mestrado foi um ano agora a decisão que eu tomei de fazer o mestrado eu me lembro bem assim eu tinha um professor que foi o meu professor da disciplina de programação logo no primeiro período que eu me identificava muito com ele admirava muito ele é um cara muito inteligente e era um excelente programador e você sempre tem aqueles professores com que você se inspira né e aí eu procurava tentar entender de alguma forma como é que ele adquiriu aquele conhecimento como é que ele conseguia explicar tão bem ter uma didática tão boa em sala de aula como é que quando a gente fazia certas perguntas ele tinha uma visão mais ampla e ele conseguia estruturar o pensamento de uma forma muito sistemática e muito clara e eu tentava entender como é que ele desenvolveu aquele raciocínio aquela forma de enxergar as coisas e aí conversando com ele e observando o cenário dele né o background dele eu vi que ele tinha essa formação acadêmica ele tinha mestrado e estava no meio do doutorado e eu achava que de alguma forma ele também tinha um pé no mercado ele trabalhava trabalhava em empresa mas ele fazia doutorado então eu achava que de alguma forma essa formação multidisciplinar dele aí trouxe essa experiência rica que ele conseguia transparecer pra gente nas aulas e ao mesmo tempo uma capacidade de estruturar as ideias e raciocínio que era que eu admirava então eu logo no começo eu enxerguei isso no começo da graduação e eu já sabia que eu queria fazer mestrado apesar de eu ter trabalhado durante muito tempo mas eu sabia que eu queria pelo menos um mestrado eu queria fazer pra ter esse contato com esse mundo acadêmico de pesquisa é que eu vi é verdade foi pouco tempo mesmo né entre a graduação e o mestrado e você já emendou o mestrado com o doutorado uma pergunta que é meio óbvia mas enfim por que você escolheu o CIN o Centro de Informática da Federal de Pernambuco é o CIN é um centro de referência é um dos maiores centros de pesquisa e ensino na área de computação no Brasil a pós-graduação o mestrado e doutorado tem a avaliação CAP 7 que é o máximo então assim eu pensei eu tô aqui em Recife eu sou de Recife eu já tô me estabelecendo em Recife minha família e tudo mais e eu tenho um centro de referência aqui eu não vi a necessidade de sair daqui pra conseguir ter uma boa formação então pra mim foi automático seguir por aqui mesmo entendeu pelo Centro de Informática na UFPR eu digo assim porque é um dos melhores programas em informática do Brasil na sua cidade então por exemplo aqui no estado do Paraná a gente não tem um programa nota 7 na CAPS o CIN é 7 na CAPS isso uma outra pergunta o ambiente no CIN é muito bom de trabalhar lá é aí eu vi que mas assim meio em paralelo com você fazer mestrado fazer graduação você passou algum tempo lá no César em empresas como é que foi conciliar trabalhar estagiar e teve uma professor professor na faculdade particular não foi durante o doutorado né e professor e você entrou no IFPE antes de terminar o doutorado conciliar a sua formação acadêmica com trabalhos que provavelmente demandavam bastante dedicação sua é foi foi um desafio foi desafio sem sombra de dúvida mas que eu assim eu me propus desde o começo e me dava satisfação então é esses oito anos que eu mencionei que eu trabalhei no mercado de software mesmo a grande maioria deles foi concomitante foi simultaneamente a minha formação acadêmica então como eu disse a você eu comecei a estagiar logo cedo no terceiro período e daí eu comecei o terceiro período e levei minha graduação inteira trabalhando estagiei durante o tempo ainda no meio da faculdade do curso eu fui contratado como engenheiro já trabalhava como engenheiro já não era mais estagiário então vamos dizer assim durante quase quatro anos da minha graduação eu já trabalhava quando eu me formei eu já tinha quatro anos de experiência com desenvolvimento de software em projetos bastante interessantes que eram lá no CESA tem projetos com complexidade bem e diversidade bem grandes e aí quando terminou quando eu terminei minha graduação eu dei um tempo ali um hiato aí de um ano que aí eu só fiquei trabalhando com desenvolvimento de software depois eu resolvi fazer o mestrado aí no mestrado eu fiz com educação exclusiva depois eu terminei o mestrado entrei direto no doutorado mas queria voltar a trabalhar no mercado aí voltei trabalhei na Samsung depois trabalhei no Instituto Senai de Inovação simultaneamente eu fazia nesse período foi um período complicado foi desafiador porque eu fazia o doutorado trabalhava oito horas na Samsung e dava aula em faculdade particular à noite então é difícil se for dizer o desafio é extremamente desafiador você tem que você tem que realmente ter uma certa disciplina de conseguir e assim além da própria disciplina eu acho que foi um desafio no sentido de como eu organizo o meu tempo e até um desafio de desapego porque às vezes a gente a gente muitas vezes fica a atividade que a gente desenvolve a gente fica lá pulindo, pulindo, pulindo se dedicando muito tempo somente àquilo ali e refletindo refletindo sobre aquilo mas às vezes se você quando você se vê numa situação dessa você tem que dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo você começa a se ater ao essencial e começa a por exemplo eu preparava minhas aulas de maneira extremamente mais objetiva eu atuava no meu trabalho como desenvolvedor de uma forma muito mais objetiva também porque eu sabia que eu não podia eu não podia me arrastar muito ali porque senão ia comprometer o meu desempenho nas outras atividades então eu tenho que pensar na pesquisa de uma forma muito mais objetiva também então acho que eu não vou dizer que é um cenário perfeito que é simples mas que tem seus desafios e que acho que gera um engrandecimento interessante você ter essa perspectiva esses dois pés aí nesses mundos do mercado e acadêmico eu vi que o seu mestrado foi um mapeamento sistemático é isso? isso o mestrado foi um mapeamento sistemático na época estava começando hoje em dia já é uma coisa extremamente difundida mas na época a gente estava começando a se falar sobre essas coisas o mapeamento sistemático nada mais é do que o que a gente chama de estudo secundário é um estudo que você tem um problema de pesquisa tem uma pergunta de pesquisa e para responder ela ao invés de você ir de maneira direta observar o fenômeno testar ou fazer um experimento daquele fenômeno o que é que você faz? você vai buscar e consultar toda a literatura todos os artigos científicos todas as pesquisas que já foram feitas sobre aquele problema você vai sintetizar esse conhecimento e tentar tirar conclusões que a gente poderia dizer assim não triviais conclusões que muitas vezes inclusive a gente não conseguiria tirar baseado nos estudos isolados aquela ideia aquele princípio de que o todo é mais do que a soma das partes vamos dizer assim então isso aí foi o meu mestrado desculpa no doutorado você fez aquele trabalho de revisões rápidas não foi isso? isso no trabalho foi aí o doutorado foi um trabalho que é um trabalho mais extenso então o doutorado eu tentei trazer essa área de pesquisa que era do meu orientador essa área de gerir software empírico e de alguma forma tentar estabelecer uma conexão com a indústria com o mercado já que eu tinha esse pé lá no mercado não queria ficar estritamente na academia então a forma que eu encontrei de fazer isso foi utilizar métodos empíricos esses métodos científicos para avaliar como é que se diz aspectos da engenharia de software e de alguma forma tentar fazer com que esses resultados chegassem de uma forma mais amigável para que fizessem mais sentido para as pessoas que trabalham no mercado porque eu posso dizer o seguinte todo o tempo que eu trabalhei no mercado eu como profissional enfrentava vários problemas no meu dia a dia como desenvolvedor e eu nunca consultava um artigo científico nunca pensava nem cogitava em vou ler artigo científico para tentar solucionar esse problema que eu estou enfrentando aqui mas aí depois que eu entrei no meio de pesquisa fazendo mestrado e doutorado eu comecei a ler muitos artigos e muitas pesquisas extremamente interessantes e eu consegui me lembrar se eu tivesse tido contato com esse artigo quando eu estava vivendo naquele momento naquele projeto eu teria conseguido ter resolvido esse problema de uma forma muito melhor então é um conhecimento que é valioso agora ele é um conhecimento muito difícil do profissional da prática conseguir extrair e utilizar por N motivos um dos motivos inclusive é até o próprio treino eu acho que a gente quando se informa em computação pelo menos eu não conheço outras pessoas e eu também não tive essa formação de ler artigos científicos durante a graduação a gente costuma ler artigo científico só se a gente for fazer um mestrado ou um doutorado se você for olhar em outras áreas como por exemplo medicina eu tenho alguns amigos que são médicos eles não são pesquisadores não tem mestrado não tem doutorado não fazem pesquisa mas eles leem artigo científico porque aquilo ali eles sabem que aquilo é a fonte mais confiável e que vai trazer melhoria na prática deles enquanto médicos vai melhorar o processo de tomada de decisão deles então eles tem um treinamento já desde a graduação muitas vezes eles já tem contato com artigo científico já da graduação então tem uma questão de que a gente não sabe não tem treinamento para ler artigo científico e artigo científico se a gente não tem treinamento um primeiro contato é uma leitura extremamente densa e que muitas vezes não tem informação que para o cara que está na prática lá desenvolvendo muitas vezes para ele não é relevante e aí o meu doutorado é como é que eu faço para transpor essa barreira daí e aí a ideia das rapid reviews é basicamente eu falei dos mapeamentos sistemáticos que eu fiz no mestrado a ideia é fazer um estudo secundário só que de uma maneira mais abreviada e focado num problema que surgiu na prática por que eu digo mais abreviado porque o mapeamento sistemático ele tem uma duração muito longa as revisões sistemáticas chegam a durar seis meses a um ano então imagina só você está lá enfrentando um problema na prática você quer ter quer tentar procurar uma solução para ele vou fazer uma revisão sistemática e vou esperar um ano para essa revisão ficar pronta vou precisar envolver dez pesquisadores para poder analisar esses artigos não tem sentido isso não vai funcionar então a ideia do rapid review é você tornar esse processo mais rápido envolver menos pessoas ou seja torna o processo menos custoso e apresenta os resultados de uma forma que seja mais interessante que não seja um formato de artigo científico e aí a gente fez várias análises vários estudos surveys pesquisação estudo de caso mineração de repositório para poder avaliar se esse processo ele era ele era aplicável e a gente teve resultados bem interessantes a gente rodou essas coisas em vários projetos em empresas distintas e está rodando atualmente inclusive em várias outras empresas inclusive fora do país na Suécia nos Estados Unidos a gente tem tido feedbacks bem interessantes o pessoal tem gostado muito o que eu vejo é que na área de medicina apesar do que você falou que os médicos leem artigos científicos mas também existe uma série de empresas sites que digamos assim mastigam o conteúdo dos artigos científicos para os médicos eu posso falar do BMJ best practice tem também o Medscape então eles fazem uma tradução da literatura então por exemplo no Medscape você pesquisa uma doença lá pneumonia e você busca lá e ele vai dizer olha para esse tipo de coisa tem esse tratamento saiu nesse artigo aqui esse artigo é um tem evidência forte esse outro aqui artigo não é tão bom assim não é tão forte a evidência mas ele sugere essa outra coisa e o que eu vejo na área eu estudo a comunidade de Alixir e o que eu vejo é que o pessoal basicamente seguia por blogs geralmente isso isso o que é mais dado entre os desenvolvedores são blogs claro não só blogs blogs livros podcasts palestras em conferências até tem uma pessoa que eu quero entrevistar futuramente aqui no podcast o Fernando Kenji Kami ele está estudando a literatura cinza porque é isso tudo que eu falei a literatura cinza não passou por uma revisão científica mas é muito usado pelos profissionais inclusive isso foi uma das coisas que a gente encontrou na pesquisa a primeira etapa da pesquisa era entender qual era o conhecimento que era como o conhecimento era consumido e aí o que mais tinha era isso pelos programadores era blog era podcast livro etc uma coisa que eu queria saber talvez seja meio difícil essa pergunta mas pensando em todos os artigos que você já publicou até hoje que foram vários qual é o seu melhor artigo e por que? eu acho que o meu melhor artigo não tem nada a ver com as minhas pesquisas de mestrado e doutorado foi um artigo que eu publiquei quando eu estava trabalhando na Samsung e num projeto de TV digital que foi exatamente no primeiro ano do meu doutorado e foi mais ou menos num momento em que eu consegui conciliar um nível de maturidade como profissional desenvolvedor com um nível de maturidade razoável como pesquisador que me permitiu olhar para um problema dentro da minha empresa e encarar ele como um projeto de pesquisa e transformar ele depois num artigo científico resolver ele utilizando o conhecimento da academia transferir para a prática resolver aquele problema de fato que era um problema extremamente crítico que era praticamente um problema diviso ou morte do projeto se aquele problema fosse resolvido um projeto de mais de 5 anos que envolveu mais de entre 10 e 15 de 10 e 20 pessoas poderia naufragar e ele foi resolvido dessa forma e depois escrever o negócio avaliar isso usando métodos científicos e chegar aí que foi que foi basicamente um problema era um sistema complexo certo era um sistema que fazia análise estática e dinâmica do código dos softwares que rodavam em TV digital e era um software que foi desenvolvido durante muito tempo era um sistema realmente bem complexo inclusive complexo do ponto de vista algoritmo do negócio e aí ele estava com um problema de performance seríssimo ele estava demorando às vezes 2 horas e meia 3 horas para rodar em média análise estática de um aplicativo simples de TV digital que é uma coisa quem trabalha quem alguma vez já utilizou uma ferramenta de análise estática sabe que isso é uma coisa inaceitável e aí como a Samsung precisava rodar isso em uma escala muito grande em muitos softwares de maneira simultânea isso era inaceitável poderia abortar o projeto que estava rodando há tanto tempo e aí esse problema de performance eu fui investigar ele consegui desenvolver uma solução avaliei ela de maneira científica e publiquei isso é um artigo que o problema no fim das contas era parece uma besteira mas era uma rotina de clonagem de objetos em Java que demorava em média em torno de 200 a 300 milissegundos que parece pouca coisa mas quando ela era chamada na casa da obra de grandeza das centenas de milhões de vezes no sistema eles usavam utilizar por baixo a técnica de serialização para fazer para fazer clonagem de objetos e aí eu desenvolvi uma forma de fazer o que eu chamei de lazy clone que eu me inspirei naquele princípio naquele padrão do hibernate que você carrega de maneira preguiçosa então ao invés dele clonar a árvore de objetos inteira de um determinado objeto ele faria a clonagem sob demanda porque ele clonava objetos de uma árvore sintática para fazer análise sintática e eram objetos extremamente pesados e aí eu utilizei uma abordagem para implementar isso uma abordagem de orientação aspectos e o aspecto de Java para fazer essa essa clonagem e puxei esse trabalho todo para o tempo de execução para o tempo de compilação ao invés de tempo de execução com aquela técnica de waving lá do aspecto de Java e aí fiz os testes e aí no fim das contas aquilo que estava demorando em média duas horas e meia três horas passou a ser resolvido mais ou menos entre 10 e 15 minutos né sem precisar demolir o sistema inteiro que estava sendo construído há quase cinco anos aí então isso aí para mim foi esse artigo não é nem muito citado porque ele é extremamente específico né é uma técnica de clonagem de objetos e tal mas para mim foi uma satisfação gigantesca ter escrito e ter feito esse artigo interessante eu olhando aqui no seu currículo eu acho que é esse aqui Improving performance and maintainability of object cloning with lace clones and empirical evaluation isso, isso exatamente ele mesmo outra pergunta ainda agora assim você tem lá o seu perfil no Goodreads eu sigo você né e eu vi que você está lendo agora os livros do não sei se você está lendo ou relendo os livros do Nassim Nicolás Taleb e isso eu estou lendo pela primeira vez ah, você está lendo pela primeira vez o que você está achando do Nassim Taleb eu tenho uma visão sobre ele partida porque eu estou lendo os livros dele e estou acompanhando ele no Twitter então eu não só estou lendo lendo ele como eu estou vendo o comportamento dele no Twitter eu estou gostando bastante dos livros eu comecei pelo pretendo ler a coleção toda aquela incerta comecei lá pela primeira mesmo do Iludido pelo Acaso eu gostei do livro eu acho que tem muitas coisas que são para quem trabalha com pesquisa com a parte mais de exatas eu acho que tem algumas coisas que são relativamente óbvias outras coisas ele consegue apresentar de uma forma mais interessante agora o Black Swan o Cirene Ney que eu estou lendo agora eu estou achando mais interessante tanto do ponto de vista de narrativa eu acho que ele está me prendendo mais o Black Swan como algumas coisas que para mim já realmente eu li não é tão óbvio assim não tem algumas coisas que são bem interessantes então eu estou eu estou gostando da da forma como ele escreve do assunto em si de enxergar a realidade basicamente o mundo de uma forma probabilística e estatística baseado naquela formação dele que ele tem como analista na área de negócio de financeira análise de risco etc de investimentos então eu tenho gostado bastante é eu sugiro a todos que acompanhem pelo menos acompanhem ele no Twitter você já fica sabendo uma série de coisas os tweets dele fazem você pensar bem da forma que a maioria das pessoas enxerga certas coisas e ele dá um ponto de vista assim que você pensa opa não é bem assim ele está muito ativo inclusive nessa crise na pandemia do coronavírus ele foi um dos primeiros a analisar de uma forma mais racional e mais probabilística e estatística e enxergar que não era só uma gripezinha e que o problema era bem mais sério do que se imaginava inicialmente ele foi um dos primeiros a alardear isso e as pessoas até achavam que ele estava sendo muito histérico enfim a gente está agora aqui o caso em casa Bruno o que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na computação? se você está pensando em seguir carreira na computação eu acho que você já deve ter alguma inclinação eu não estou aqui tentando vender a computação para quem não quer é para quem já tem alguma inclinação então se você já tem alguma inclinação na computação eu acho que eu encoragiria bastante você seguir porque eu acho que é uma área que você vai estar trabalhando com uma área do conhecimento que ela atualmente é considerada uma das áreas que mais influencia os rumos do mundo qualquer coisa que a gente considera atualmente que revoluciona o mundo de alguma forma normalmente tem alguma coisa que tem a computação metida no meio também é uma área que dá uma possibilidade de você conseguir construir coisas com a mínima quantidade de recursos eu acho que tudo bem que de uma certa forma romantizado essa coisa de você criar empresas do zero e etc e fazer um facebook e um google mas em uma escala menor e menos megalogomaníaca eu acho que você tem uma ideia você chega lá e implementa um algoritmo já dá uma satisfação muito grande faz um código que resolve um problema que automatiza uma coisinha aqui então você tem um poder muito grande e você só precisa ter uma máquina um computador um acesso à internet e ter o conhecimento saber programar então eu acho que dá uma satisfação muito grande você ter essa capacidade de construir coisas de uma forma com tão poucos recursos e olhando de uma forma mais objetiva vamos dizer assim mas pensando em relação ao retorno que você vai ter disso eu acho que financeiramente pode não ser uma carreira como sei lá medicina talvez mas está longe de ser uma carreira que você vai ter dificuldade tanto do ponto de vista de retorno financeiro como do ponto de vista de empregabilidade chove emprego não falta emprego para a área de tecnologia enquanto muitas áreas a gente tem grande dificuldade de conseguir encontrar emprego é muito difícil se você tiver o mínimo de competência e dedicação você ficar desempregado na área de tecnologia e eu acho que eu encorajaria bastante seguir nesse sentido e como é que você vê a nossa área da computação para as mulheres? isso é um problema eu acho que talvez eu nunca me debrucei muito sobre isso eu sei que tem algumas pessoas inclusive que eu conheço que admiro e que atualmente tem se debruçado sobre isso mas é um problema que talvez não seja meio que do ovo e da galinha a gente não sabe se a cultura a cultura da computação afasta as mulheres ou se o fato de não ter mulheres acaba criando uma cultura que afasta elas então enfim deve ter pessoas que já devem ter investigado isso eu acho o seguinte eu acho que tem um fato tem poucas mulheres eu acho que é um ambiente de trabalho e de vida de um modo geral quanto mais diversa quanto mais pessoas diferentes e distintas para trazer visões diferentes de mundo melhor então inclusive eu acho que é super relevante que as mulheres participem de maneira mais ativa do cenário de computação porque é a área do conhecimento que está regendo o mundo então se elas querem participar de maneira mais ativa no mundo e tem impacto maior é melhor que elas entrem de cabeça nisso também e dêem sua contribuição e obviamente que o ambiente permita que elas consigam ficar mais confortáveis vamos dizer assim no meio Bruno existe algum livro filme série podcast quadrinho qualquer coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes se eu fosse se eu fosse pensar em livros técnicos ou da área de computação teriam vários e mais uma vez recair um pouco cada livro teve uma importância específica na minha trajetória em momentos específicos mas nesse momento eu não sei se eu recomendaria algum livro de computação eu acho que de um bom tempo para cá eu tenho lido tanto artigo tenho feito tanta pesquisa estou com um volume tão grande de trabalho de pesquisa que eu não tenho tido muito tempo para ler algum livro específico que tenha dado um clique muito grande na área de computação em outras áreas várias coisas eu tenho lido interessantes então acho que não sei se eu vou burlar demais o negócio mas eu deixaria aqui uma dica de um livro que não tem absolutamente nada a ver com computação e que inclusive nem é um livro como é que se diz técnico é um livro de ficção que eu li acho que há uns dois ou três anos atrás chama Barra Bem Só Para de sangue o autor o autor é Daniel Galera é um brasileiro é um livro simples é um livro que não espero que você vai ler um livro e você vai ter uma epifania ou é aquele tipo de livro sei lá tipo Saramago que ele procura investigar a natureza humana e etc apesar de ser através de uma ficção não é esse tipo de livro é um livro que eu gosto muito porque é um livro simples e é um livro de alguém que conseguiu escrever uma narrativa muito boa então assim alguém que sabe contar uma história eu gosto muito de autores de ficção que não precisa ter uma história mirabolante mas que sabem contar uma boa história e esse livro pra mim é um exemplo disso e é brasileiro e é um autor relativamente novo então eu recomendaria Barra Bem Só Para de Sangue e Daniel Galera o autor ótimo anotado vou colocar lá na descrição do podcast eu vou aproveitar e fazer uma indicação que eu acho que não indicou no podcast anteriores é uma série que tem na Netflix chamada The Good Place acho que é bem interessante porque apesar de ser uma série de comédia vai tocando em algumas algumas questões acho que deu uma cortada agora tá me ouvindo Adolfo agora eu escutei não sei se voltou aí eu tô ouvindo bem eita dei uma cortada voltou agora pronto certo então tá ouvindo agora agora tô ouvindo eu vou recomeçar o que eu tava falando então eu queria indicar uma série que tem na Netflix se chama The Good Place que eu acho interessante porque ela aborda umas questões filosóficas The Trolley Problem eu acho que é o problema do Bond uma série de questões claro uma série de humor uma série de coisas engraçadas que não são não são educativas é mais pra você se divertir se bem que esse é um momento que talvez é perfeitamente aceitável que você como sempre né perfeitamente aceitável que você assista alguma coisa leia algum livro somente por diversão você não precisa tá aprendendo o tempo todo então minha indicação é a série The Good Place vou botar na minha lista aqui também Bruno eu eu encontrei você através do seu perfil no Twitter é Bruno Cartacho é isso? é isso e lá tem um link pro seu site tem mais algum outro link que você queira passar? não eu acho que no meu Twitter tem um link pro meu site que é brunocartacho.com e acho que no meu site você vai encontrar todas as redes sociais e enfim e-mail todas as formas de entrar em contato comigo e de saber alguma coisa sobre mim eu acho que você consegue encontrar através do meu site é eu vi que assim o seu site tá bem organizado tem bastante conteúdo tem link pro seu mestrado sua dissertação do mestrado tese de doutorado LinkedIn lá tem tudo lá então tá tudo lá tá muito bem organizado você quer agradecer alguém? ah eu acho que eu agradecer a você o convite né de ter oportunidade de de tá aqui trocando essa ideia eu acho que na área da gente isso não é tão comum né talvez esteja começando a ficar um pouco mais principalmente na área do mercado o pessoal tá dinamiza um pouco mais mas a gente que agora tá na área acadêmica pelo menos eu que tô agora na área acadêmica acho que eu não vejo tanto isso né então acho que queria agradecer aí você a iniciativa e comecei a acompanhar você no Twitter e gostei muito porque tu é um cara que tem que não foca só na computação né tem uma visão mais ampla lê muito livro passei a te acompanhar no Goodreads lê coisas variadas de áreas totalmente distintas então queria agradecer aí a oportunidade tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado acho que não acho que sempre tem coisa a se falar né mas talvez teria que talvez no segundo podcast aí a gente puxe um outro tema mas eu acho que o que a gente discutiu aqui já foi um um bom começo é talvez a gente está lá no Twitter surgiu toda uma discussão da gente ter um podcast pra discutir temas de pesquisa engenharia de software quem sabe né eu pretendo eu pretendo em algum momento conseguir ter uma brecha pra pra melhorar um pouco esse aspecto de comunicação que eu acho que você está fazendo muito bem e eu queria participar de uma forma mais ativa assim podcast vídeo não sei de alguma forma de sair um pouco lá da bolha dos artigos científicos e da academia é amanhã eu vou dar o curso de podcasts para extensão né quem sabe você se anima lá a partir de tudo que eu vou falar não é nenhum bicho de sete cabeças e não é uma coisa que eu acho que é importante esse podcast meu aqui que eu chamei de podcast do professor Adolfo Neto é um podcast quando der eu gravo quando der eu publico se se calhar de eu ficar um mês sem conseguir gravar tudo bem paciência não tem nenhuma exigência assim de periodicidade eu estou aproveitando claro essa época de quarentena para gravar mais porque até uma forma de preencher o tempo e de colocar conteúdo que eu acho interessante eu aprendo muito entrevistando ouvindo e eu acho que outras pessoas podem aprender também então Bruno muito obrigado e tchau obrigado tchau pessoal